E aí, galera, Gamigoo aqui na área. Hoje eu trouxe aqui a Pomni, essa baixinha linda aqui do circo, pra gravar comigo aqui um quadro incrível, hein? É, oi, eu sou Pomni. E cadra esse, Gamigoo? Ah, é o mesmo que a gente gravou lá no teu canal agora há pouco, porque você vai fazer um teste do amor todo fajuta, dizendo que eu amo o Jax, que você não me ama, eu não entendi nada daquilo lá. Eu sei que aquele teste falou umas coisas esquisitas, como que eu amo o Jax e coisas assim, mas é tudo mentira. Então vamos aproveitar isso aqui pra provar que é tudo... É, então, eu baixei outro aplicativo aqui de teste do amor, e eu quero ver se realmente é verdade o que lá tava dizendo ou não. Ó, pra começar, lá, disse que o Kinger e a Gamigoo eram 100%. A Gamigoo, escrevi errado. Ó, lá, ó, tá vendo? 0%. Tá tudo errado aqui lá. É verdade, por que aqui deu 0% e no outro deu 5%? Deve estar muito bugado. Alguma coisa está sendo errada. Um dos dois deve estar errado. Espero que seja aquele teu lá. Ah, vamos ver. Ó, vou tentar aqui outra pessoa. Lá também falou quem? Ah, gata. Nós fomos também na Agatha e Gengo. Não, a Agatha e a Pomni, quero ver. A Agatha e Pomni. Ah, sobe, 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 sobe. É, lá tinha dado essa média também, agora eu tô na dúvida. Ela tinha dado uns 60%, eu acho também. É, eu acho que sim. Foi quase... Foi praticamente um pack de Minecraft. Ela me ama igual um blocos. É, você tava na dúvida se ela tinha te perdoado ou não. Aparentemente, os dois estão dizendo que sim. Então, tá tranquilo, Pomni. Pode ir lá conversar com ela. Pô, mas não somos tão próximas assim pra ter tanto amor. Com quem você é próximo? Deixa eu ver, Pomni e a Chave. E a Chave. A Chave? Ah, pode testar a saída aí também. Ah, vou testar a saída. Ó, é, você gosta da Chave mesmo, né? Agora, será que você gosta da saída? Elas são tipo primas, então... Hum, olha só. Hum, você prefere a Chave do que a saída. Por quê? Ah, é porque a Chave me dá mais esperança. A hipótese me deu medo, desde que eu fui entrando em todas elas e me levava pra cantos super estranhos. Ou será porque a Chave está sempre na mão do Jax? Não é por isso. Nem a Chave tá com o Jax, tem umas que tão com o Caim e o Jax. Deixa eu testar aqui, então, ó. A Pomni e o Jax, né? Vamos ver o que vai dar. Ó, tá subindo muito, Pomni. Viu? Eu tinha te falado que era tudo uma mentira. Não é um 100%, mas 56%. Eu acho que é bastante ainda, né? Não mesmo, é bem pouca coisa. Ah, é? Tem certeza que é pouca? Sim, é pouquíssima. Ó, seu amor é como uma novela diária. É, tem seus altos e baixos. É drama, comédia. Deixa eu testar aqui, então, ó. A Pomni e o grande Gamigoo. Ó, ó, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ah! Boa, boa, tô mais feliz agora, tô mais feliz. É, pelo menos não foi tão mal quanto da última vez, né? Ó, tá vendo o que o rapaz tá dizendo aqui, ó? O amor está no ar e você o pegou. Ah, eu achei que poderia ser um pouco maior esse daí, sabe? Ah, eu também acho que poderia ser. Vai ver porque a gente ainda tá se conhecendo, sabe? A nossa conexão é boa, mas ainda tem muito mais pra desenvolver. Gamigoo, tem uma coisa que eu não sei. O quê? Qual que é o nome dos seus pais? Nem eu sei. Não lembro nem da minha mãe direito. Ah, então vamos nos conhecer melhor se você se conhece. Uai, mas o que tem a ver os meus pais comigo? Eles me abandonaram. Vamos ver se você gosta do jaré. Não. É, Gamigoo é melhor. É, jacaré, eles me dão medo, sabe? Mas eu sou um jacaré crocodilo calando. É que você parece um monte de coisa, sem contar que você é um docinho. Você cheira abacaxi com limão, então é gostosinho. Eu sou gostosinho, um pouquinho azedo também. É, azedinho. Será que a princesa... Eu posso dar uma mordida? Não, 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 não. Já mordeu demais. A princesa é doce e o Jax. Será que vai dar bom? Eu espero que não. Não vai dar certo. Ah, ainda bem. Ó, deu 42%. Vale a pena esperar. É, eu também acho que ele tem que esperar o caramelo sair da cidade. Senão ele ia controlar o caramelo, ia dar ruim. Esperar, a princesa ficar menos estressada com ele. Você acha que o Jax seria um bom rei? Totalmente não. Ele, na primeira oportunidade, mataria todo mundo dali. Hum, é verdade. Quem você acha que é um rei melhor, o Kinger ou o Jax? Kinger. Kinger, ele é louco, ele ia esquecer que as pessoas existem. Ele ia embora por conta própria. O Jax ia arruinar tudo. É verdade, ele ia esquecer de executar as pessoas. E se os dois se casassem, qual seria o nome do filho deles? Eles não se amam. Eu achei que eles eram melhores amigos. Espera, o Jax e o Kinger não se gostam? Eu tô falando que aquele teu teste tava todo errado. Ai, eu tô muito confuso. Agora eu não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que a única verdade aqui é nós dois, hein, Pomni? Nós dois? Eu e você, você e eu. Vamos fugir juntos. A gente pode fugir do circo e voltar lá pro meu reino. Eu não posso fazer isso. Por que não? É que senão o Caim vai me expocar. Não, não, ele só vai fazer isso comigo, Pomni. Ele jamais iria fazer isso com você. Vá lá nisso, Caim e Pomni. Deu uma curiosidade aqui. Caim e Pomni? Que esquisito. Ó, viu? Nem um pouquinho. Nem os Gambá gostaram, ha. Os Gambá não gostaram, então por que eu gostaria? Ia ser um chip muito estranho esse aqui mesmo, imagina. Aquele bocão dele. Ai, que nojo. Quem você acha que combina com o Caim? Com o Caim? Talvez a lua? A lua. Ou o sol? Hum, acho que o sol, hein. O sol é mais ciumento. Ah, 36%. É, acho que nem todo mundo gosta de ciúmes, não é? Eu não gosto. O Jacks que anda bem ciumento comigo. Ó, nem a lua. Ih, rapaz. Acho que é o Caim mesmo que não gosta das pessoas. É esquisito também gostar do Caim. É, eu acho que ninguém... O Caim vai ficar sozinho, por isso que ele criou vocês, eu acho. Prendeu vocês ali, porque ninguém queria ele. Ele é louco. Ele não se importa com a gente. Ele só quer usar a gente. Ele só quer o entretenimento. Quer ver, ó? Caim, entretenimento. Como é que escreve? É assim? 1%. Eu acho que o Caim não tá afim disso daí, não. Então o que o Caim quer? Se ele não quer apenas o caos, ele tá afim do quê? Eu acho que isso daí a gente só vai descobrir com o decorrer dos episódios. Vamos descobrir a verdade. O que será que tá acontecendo no circo digital? Qual que são os objetivos do Caim? Será que a gente somos apenas mascotes dele? Qual é a teoria por trás disso tudo? Eu não faço ideia. Eu também não. Será que o Caim tem um irmão? Ouvi dizer que ele tem um irmão chamado Adão. Abel. Ouvi dizer que ele tem um irmão chamado Abel. Nossa, só por causa do nome dele, Caim? É o que o pessoal falou por aí, entendeu? Lá no nosso reino. Eu acho que o Jax gosta da chave mais do que você. É, talvez sim. Olha lá. Ele tem... Meu Deus, é sério, Jax? É por isso que ele tem tanta chave. A Zubo. O que a Zubo combinaria? Eu acho que ela combinaria com a Agatha. É, deu baixinho. Ah, não combina nem um pouquinho. O que você acha que combina mais com a Zubo, então? Com a Zubo. É que a Zubo não gosta de nada. Você poderia ter que botar nada aí. Nada? Deixa eu ver. Zubo mais nada igual. É. Viu? Ela realmente não gosta de nada. É, então esquece a Zubo. Oh, o que mais? E você e o Jax? Eu? E o Jax? Aquele coelho... Você e o Jax? Oxe, feio, fedido. Ó, agora vai ser a prova se isso realmente tá funcionando ou não. O que é isso? O que é isso? Calma lá. Opa. Calma lá. Amigo do céu, o que é isso? Não, aqui ele disse uma verdade. Vocês são bonitos juntos. É que toda a minha beleza seria 100%. Aí botou o Jax, diminuiu pra 65%. Ah, é verdade. Vocês são bem bonitinhos juntos. Você acha o Jax bonito ou eu? Quem você prefere? Preferência? É. É que eu não prefiro ninguém. Vocês dois são bem bonitos juntos. Cada um com as suas próprias características bonitas e esbeltas. Se tivesse eu e o Jax com uma arma apontada pra gente e você só pudesse salvar um, quem você salvaria? E eu me salvar a mim mesma. O Jax é louco, ele que tá me segurando a arma. É, é verdade. Se fosse pra viver pra sempre com uma pessoa só, o resto da sua vida, quem seria? Ah, com Jesus Cristo. Tá, tá difícil conquistar a pônia mesmo. Eu não entendi. Nada, nada, nada não. Deixa eu ver aqui, ó. E você quer testar esse amor aí? Não, eu só queria ver um negócio. Você é realmente rival dela, né? Eu tô falando. Nada dá certo em vocês. Pô, menino, ninguém tá chegando a 100%. Quem você acha que chegaria a 100% aqui? Você e seus amigos. Gamigoo. Ou Calfmo os Abstraídos, tem chances também. Uou, acho que é boa essa daqui. Calfmo. Abstraídos. 2%. Acho que ele não gostou não. Eu acho que ele não gostou de ser abstraído mesmo. Deixa eu ver aqui, então. Gamigoo. Aí aqui, ó. O Croco e o Dilo. É a dupla sertaneja. Eles cantam juntos? É, a gente toca... A gente toca banjo, essas coisas. Eu acho que só não tá 100% porque o Caen não fez todos os sentimentos deles, já que eles são NPCs, né? É verdade. O que você acha que a gente toca daí, Jack? Você é outra garota bonita do circo. Bonita? Aquela boneca de pano toda estranha lá? Deixa eu ver, então. É, os dois feios se combinam aí, ó. Ó, vai a 100, vai a 100, vai... Ah, 65. Por que só chega a 65? É, então. Essa calculadora tá com problema também. Ninguém chega a 100%. Eu acho que o meu tava mais certo, hein? Ah, é? Tem certeza? É, sim, porque esse daí só não sai de 65. Não, tá bom, então. Eu tava mais certo. É sobre isso mesmo. É sobre isso, a vida. Por quê? Porque o nosso lá deu muito baixo, pô. Ah, é verdade. Eu esqueci disso. Tá tudo errado, então. É, tá tudo errado, então, né? Eu acho que... Eu acho que o amor verdadeiro a gente só consegue sentir na vida. Não dá pra usar uma calculadora, né? É totalmente isso. É por isso que... Nada dá certo nesse círculo. Não, não, não. Calma, pô. Vai tudo dar certo que o Gamigu tá aqui agora. E aí, galera? Vocês acham que essa calculadora aqui tava certa? Quem vocês acham que seria o melhor casal do amor que daria 100% aqui? Escreve nos comentários, deixa o like. E não esquece de ir lá conferir também a calculadora do amor que a gente gravou com a Pome no canal dela. Tchau, pessoal. Deixa seu like. Valeu. Tchau, tchau.